Já tô com daqui agora Do Kog for combate Mas agora hoje Eu vou com esse daqui Contra Este Vamos lá galera, vamos embora Ei propaganda, filho da mãe Eu não gosto de ouvir Passa logo Ai galera Esse propaganda é muito chato Vamos embora, vamos embora Eu tô falando muito rápido Eu tô empalgado O Kog for combate Deixa eu falar Vamos embora galera Vai eu abaixei ele hoje Vamos embora Olha galera 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 Eu não dei nenhum soco nele Galera 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 Eu vou perder dessa vez galera Será que eu vou perder? Galera Galera Fala galera Vamos ver aqui se nós vamos perder Chega pra trás, chega pra trás Vai ter uma barriga vai aparecer Ok Ai galera Eu Ah galera Não foi dessa vez Mas vai ter vigância Agora vai ter vigância 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 Galera Ai galera Ai meu Deus Galera Vai ter vigância Vai ter vigância Galera, não dá pra desacordar nele Ele, quando eu vou usar ele, bate no mim Galera Galera Ai, galera Que isso? Ai, ai Galera, meu Deus Ai Galera Sai daqui É isso, galera Dei nele Ai, galera Galera Ah, galera Ah, perdi aqui Né, galera Mas, pera aí Que isso aqui Ah, galera Opa Deu o treco errado aqui, ó Mas, vamos lá Galera Nós perdemos Um, dois, dois, mas agora Nós vamos Só que eu vou trocar Eu vou Esse O três Vamos ver, né, galera Que vai dar certo Vamos ver, né, galera Vamos ver Aí, galera Já estamos começando aqui Então Já tenho meu especial nele Galera Vamos embora, galera Vamos embora, galera Amor Amanhã tem essa feira, gente Então Ah, galera Vamos embora Vamos embora, galera Ah, galera Ah, galera 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 Vai, galera Isso, galera Ganhamos o primeiro round Agora Vamos pro segundo Vamos embora 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 Vai, galera 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 do YouTube Vai, galera Galerinha do YouTube Vamos embora Vamos embora Vai, galerinha do YouTube Galera Do YouTube Vamos embora Ai Galera Do YouTube Que isso Estamos ganhando, galera Falta pouco Falta pouco vai galera 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 do céu não consegui dar atenção mas galera deixa o like nesse vídeo se você gostou então